Diariamente eu me pergunto se é possível fazer o setup X ou o setup Y no ano, mas de longe o que mais me perguntam se é possível fazer afastamento de média ou retorno à média. Como esses dois termos são um pouco genéricos, onde se diz qual o tipo de média, qual o tipo de afastamento, que tipo de unidade e medida para se medir o afastamento, então fica um pouco difícil responder sim ou não. Em geral, sim é possível, inclusive de várias formas diferentes. Então nesse vídeo eu vou dar uma geral de várias formas que é possível fazer afastamento de média ou retorno à média dentro do ano, ok? Vamos lá. Então eu vou começar com um dos meus indicadores favoritos, bandas de bollinger. Primeira coisa que eu vou fazer é clicar com o direito e depois em pré-definidos para garantir que qualquer configuração que eu possa ter feito antes aqui no ano seja eliminada, ok? Então em usar, vou dizer como sinal e vou rodar um teste. Então esse é o setup de bandas de bollinger rodando o nosso gráfico. Ele funciona da seguinte forma, quando há um fechamento acima da banda superior ele faz uma venda, quando há um fechamento abaixo da banda inferior ele faz uma compra. Vou dar um pause aqui para a gente olhar os componentes desse nosso indicador. Ele é composto por uma linha central que nada mais é do que uma média móvel simples, uma banda superior que fica a uma distância de dois desvios padrão para cima e uma banda inferior que fica a uma distância de dois desvios padrão para baixo. Então o setup de banda de bollinger é um setup de retorno à média que opera quando o nosso preço fecha a uma distância de dois desvios padrão da nossa média móvel simples, a nossa média central. Como é um setup de retorno à média, imagine que vocês queiram encerrar a posição quando chegar na média central. Então nós temos a opção aqui, encerrar operações na banda central e colocar como sim. Vamos dar um teste de novo. Agora toda vez que o preço fechar acima da banda central e estiver comprado ele vai encerrar essa compra e toda vez que ele fechar abaixo da banda central e estiver vendido ele vai encerrar a venda. Como é um setup de afastamento de média e não de fechamento a certa distância da média, imagino que outra coisa que vocês queiram fazer é que ele entre assim que toque na média, não espere fechar. Para isso o 1 tem essa opção aqui, analisar a cada tique, sim. Vamos rodar um novo teste. Pronto, agora um simples toque na banda superior ou na banda inferior é o suficiente para que ele faça uma entrada e um simples toque na banda central é o suficiente para que ele faça uma saída. Não quer medir a distância em desvio padrão? Beleza, vamos desligar aqui a nossa banda de bollinger. E vamos ligar aqui o nosso canal de Keltner. Os canais de Keltner são as bandas de bollinger substituindo o desvio padrão por amplitude média das barras. Então aqui temos um canal de Keltner de 20 períodos, então vamos analisar as últimas 20 barras, vamos analisar a amplitude dessas 20 barras, vamos fazer a média desse tamanho e essa vai ser a distância que as bandas superiores e inferiores vão ficar na nossa média móvel simples que está no centro. Então é exatamente a mesma lógica, só trocando a unidade de medida de desvio padrão para a amplitude média das barras. Vou desligar o Keltner aqui para que a gente analise outra opção. VWAP Bands, vamos colocar para rodar aqui, vamos dar uma analisada. Então esse é o VWAP Bands, no centro ele tem uma VWAP, que é uma média ponderada de todos os negócios que aconteceram no dia. Então o volume que foi operado em cada preço é levado em consideração. Para cima e para baixo ela tem um desvio padrão também, assim como a banda de bollinger, porém ela calcula o desvio padrão separado, quanto o preço varia para cima da banda e quanto ele varia para baixo. Por isso ela tem essa distorção, por isso que as bandas são afastadas em distâncias diferentes para cima e para baixo. Então outra opção de afastamento de média. Não quer VWAP, beleza, vamos desligar aqui. Não, vamos ir para Envelopes. Vamos ligar o Envelopes, vamos dar um teste. Então esse é o Envelopes, novamente nós temos uma média central e duas bandas se afastando dessa média, porém agora nós temos um afastamento em porcentagem. E todos os indicadores que a gente viu aqui, esse é o que nos dá mais opções. Por exemplo, a gente pode escolher o tipo de média, ela pode ser simples, exponencial, suavizada ou linear ponderada. E o cálculo da distância pode ser em porcentagem ou em pontos, sendo que essa última opção está disponível somente na versão 5.0.2. Então se vocês não encontrarem essa opção, baixem novamente o robô do site filela.org. Então vamos configurar para que as nossas bandas fiquem em uma distância de 150 pontos. Vamos configurar também para que ele encerre as operações na banda central e vamos rodar mais um teste. Então esse é o nosso setup de afastamento da média, com retorno à média. Então ele faz uma operação toda vez que o preço se afasta a 150 pontos da média central. A gente configurou isso usando o indicador Envelopes, no modo Pontos. A gente também configurou o ano para analisar tique a tique, para que então espere um fechamento fora da banda para fazer a operação, nem um fechamento acima ou abaixo da banda central para encerrar. Então um simples toque faz a operação. E apesar de, como eu comentei já antes, retorno à média ser algo abstrato, algo subjetivo que pode significar muita coisa, eu acho que na grande maioria das vezes o que a pessoa quer dizer é isso. O que a pessoa procura é esse setup aqui. Então esse foi o vídeo sobre retorno à média ou afastamento de média. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. E se quiser ser notificado quando novos vídeos saírem, assina o canal aqui embaixo. Valeu? Abraço. Até o próximo.